Podemos ser um grande prefeito em Manaus. S51! 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 S51 é do bem, é uma boa ideia do bem. S51! S51! E nem porra, e para o Chão! S51! 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 Mereza tem tudo para o segundo tempo, pois, e depois decidir a campanha, o terceiro dia a campanha. Então, segundo a fé nisso, acredite em você, leve essa onda, essa vontade para a frente, e Manaus comprou o voo na Zona Franca, em cima, tendo a capacidade para administrar, e vai ser dessa forma de Manaus. A Zona Franca foi para a frente, Manaus vai ter uma referência para o voo, e vai ter uma referência para o voo na Zona Franca, ok? Obrigado, presidente!